No inquérito aberto pelo promotor Walter Santin, foram solicitadas à Companhia de Engenharia de Tráfego informações sobre os critérios utilizados para a fixação da velocidade. Além disso, o Ministério Público questiona a sinalização de vias e a ausência de uma audiência pública. Não foi feita audiência pública, o que eu acho também um erro grosseiro de você fazer uma alteração que repercute na vida de milhões de pessoas e dentro da sistemática em que a população tem que participar dessas decisões, é algo até antidemocrático. Há uma necessidade de avisar a velocidade e uma distância segura para que o motorista não se assuste exatamente por essa redução drástica, ele possa eventualmente, na alteração de velocidade, causar acidente nas pessoas que vêm de trás. A CT afirma que a redução do limite de velocidade faz com que os motoristas passem a respeitar mais as leis de trânsito. Na ligação leste-oeste, por exemplo, houve redução de 14% no número de acidentes e atropelamentos. O código já indica que as vias arteriais sejam regulamentadas em 60 km por hora. Se você diminui a velocidade regulamentada de 70 para 60, o risco de acidente em relação a 60 diminui quatro vezes. O programa de padronização de velocidade é implantado desde 2010 e já atingiu mais de 270 vias da cidade. Ele é caracterizado pela eficácia no combate à violência no trânsito. Essa é uma necessidade, é um ato elogiável, porque preservar a vida é a razão de ser da sociedade. O tráfego não se desenvolve pela velocidade, o tráfego se desenvolve pela fluidez. 60 km por hora, essa é a velocidade regulamentada a partir de agora pela CT nas principais ruas e artérias da cidade de São Paulo. O Ministério Público se descontra e alega que haveria aí o interesse da indústria de multas. Especialistas acreditam que pela segurança de trânsito a mudança é válida. Fomos às ruas da cidade de São Paulo saber a opinião das pessoas. Eles fazem isso para ganhar o dinheiro, porque virou uma indústria de multa em São Paulo. Não, segurança em primeiro lugar, é isso aí. Acho que foi uma boa medida. Muito pouco, gente. O que é isso? 60 é muito pouco. Bom, é bom, né? Causa menos acidentes, a gente chega mais devagarzinho, atento com o trânsito. É claro que a redução de acidentes é uma busca de todos nós. Só que a que custo essa redução e se essa redução realmente é efetiva ou se é apenas uma retórica para justificar e para dar uma guarida a essa redução da velocidade. Estudos do mundo inteiro dizem que o aumento da velocidade aumenta o risco de acidente. Então a tendência do mundo é controlar a velocidade do meio urbano.